Música Toma, braxe, cheira a leite, chegou, que bebe a cabeça e concentra Braxe, biruta Ele é assaiada, só tem 12 anos, cheie, cheie Quando chega da escola, a vida dele é andar à toa Cheie, cheie, sairei seis, só vou dar em 23 Cheie, cheie, só tem 12 anos, mas namora com homens em 23 Cheie, 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 cheie É piranha, ele é que, se coopera, é assinta, piranha Ele é que, se coopera, é que, cheie, cheie, é piranha Ele é que, se coopera, é que, cheie, é piranha Toda receita, sou vaja na festa, essa minhuda mesmo já não presta Mamote dela, pesar que me tinha, papote dela, pesar de santinha Ainda assiste onde estava com o vizinho, agora hoje está como o sobrinho Tomate Gottana Dj Tamron Che, cheie, cheie Não brinca coisa só com vida Não brinca coisa é piranha Não brinca coisa coisa só com vida Não brinca coisa é piranha Se voa para levar ela te leva, se voa para gastar ela te gastar, se voa para pegar ela te peca, mas você mama não o duvida A Bela e a Patricia, e a Sandra e a Cachila, Souto de Sucupira, Racete e a Samara, Souto de Sucupira Tainara e a Mami, aquela beba xinha, Souto de Sucupira, Souto de Sucupira Oxe, que quere, praxe, me come demais unha burrito de voz, burrito de voz LK, Sucupira, Sucupira, Sucupira LK, Sucupira, Sucupira, Sucupira LK, Sucupira, Sucupira, Sucupira LK, Sucupira Neto LK Dele, 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 dele Dele, 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 dele